Já estou aqui no estande da Enril, uma parceira do Flávio Bernardo, do programa Construindo Minha Casa, tá? Muitas máquinas boas, vocês estão vendo aí, né? O Flávio Bernardo usando aí na obra, muito legal, as máquinas muito, de qualidade muito boa. Estou aqui com o Rafael, ele é coordenador de marketing da empresa, ele vai falar um pouquinho pra gente. Primeiro, Rafael. Tudo bem, né, Rafael? Tudo bem, tudo bem. E você, Flávio? Primeiro, eu quero que você fale um pouquinho do estande. O estande está muito lindo aqui na Feicon, muito bem frequentado, cheio de gente de todo momento. Ó, parabéns, em primeiro lugar. Fala um pouquinho do estande pra gente. Bom, Flávio, o estande foi pensado, construído especialmente pra todos os clientes, nossos clientes, os visitantes, né? Nós temos uma estrutura bem ampla aqui pra receber a todos. Nós prezamos muito pelo atendimento, eu acho que isso é crucial, né? Pra qualquer negócio, independente de faturamento, eu acho que, assim, o atendimento é a base de tudo. Eu não, a empresa, a cultura da empresa é essa. E nós estamos aqui dispondo grandes novidades, muitas máquinas novas trazidas da Alemanha. E também temos alguns lançamentos com ferramentas a cabo, algumas ferramentas estacionárias, a linha laser também, alguns martelos demolidores bem legais. Isso falando de Enhel, né? E nós temos também do outro lado o nosso, a nossa matriz, né? A âncora, a nossa mãe, né? A Enhel agora é o filho. Então, assim, a âncora também está trazendo grandes novidades com a linha química, principalmente um software de cálculo químico, que é importantíssimo pros engenheiros poderem utilizar pra mensurar o quanto de chumbador químico é necessário pra situação que ele vai se encontrar. Então, evita bastante desperdício. Isso é bem legal. Então, assim, nós estamos com muitas apresentações aqui dinâmicas. O pessoal está ganhando muita ferramenta aí, tem bastante dinâmica acontecendo. Está bem legal. Muito legal. Estou acompanhando todo o stand aqui. O que ele falou, a gente viu. No sorteio ali, achei uma coisa muito interessante. Você vai ter que falar aqui pro meu público. O robô. Fala um pouquinho desse robô e a gente já vai mostrando as imagens dele aí, ó. Gente, o robô foi criado, né? O nome dele é Horus. Foi criado justamente pra gente trazer aqui uma grande atração, mostrar a tecnologia, a força, a potência da marca, né? Porque, querendo ou não, nós estamos aqui no Brasil, mas a tecnologia é alemã. Então, é muito forte, é uma marca muito forte no mundo. Está presente em mais de 80 países. É uma marca de 50 anos, 55 anos de mercado, né, Flávio. Então, é... Então, assim, a gente está trazendo... O robô, ele é uma união de toda essa força, dessa tecnologia, o próprio nome do Horus, né? Horus, pra quem não sabe, é um deus, é um deus egito, é... que tem muita... é o olho de Horus, né? Então, o pessoal fala sobre o olho de Horus, que é um olho que prevê o futuro, né? Que tudo vê. Então, assim, quer dizer que a Enriu está ligada na tecnologia, em tudo que está acontecendo. inovação e futuro. É... Essa é a ideia. Ó, vocês estão vendo algumas imagens aí, eu fiz lá, mostrando que cada parte do robô, são as... as máquinas da Enriu. Então, eu achei muito interessante, muito interessante. Mas, fala um pouquinho agora, quais são as pretensões aí da... da Enriu pra esse ano aqui, aqui no Brasil. Certo, a Enriu chegou forte. É... Nós estamos investindo muito, mas muito mesmo. Nós estamos trabalhando com planos semestrais, que é pra poder mensurar resultados, é... o investimento é altíssimo, é... e nós estamos trazendo, como eu comentei no começo, nós estamos trazendo muitas novidades em ferramentas, é... então, não só além disso, né? Nós estamos investindo também em outras mídias, é... e... e a Enriu, na verdade, ela quer o quê? Ela quer excelência. Então, nós estamos trabalhando muito forte pra chegar próximo e... não vou dizer alcançar o topo, né? Porque nós temos grandes marcas no mercado aí de renome, mas a Enriu busca excelência no mercado. Atendimento, um ótimo serviço de pós-venda e nós temos tudo pra dar certo. Com certeza vai dar certo, já deu certo, eu tô acompanhando de perto as máquinas. Ó, sensacional essa linha que não utiliza fio com bateria, sensacional. Inclusive, vocês me mandaram de brinde aquele martelo Eroco. Eroco. Fala um pouquinho dele. O martelo Eroco é a sensação do momento, é a maior novidade nossa aqui no stand, inclusive. É um martelo com 2.2 joules e ele é muito pequeno, muito prático e tem uma força gigantesca. Esse martelo veio pra... pra desmistificar a categoria e dizer que não é o tamanho que importa. E sim a força. Obrigado, obrigado. Ó, muito obrigado pelas informações. E já a gente vai mostrar, vocês estão vendo aí no meu programa, bastante coisa, sempre sobre a Enriu, eu utilizando as máquinas dele, tá bom? Obrigado pela parceria e vamos tocar em frente. Vamos, vamos juntos. É isso aí.